Música Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar Renan-se em nossas mãos ao Deus de toda eternidade Renan-se os corações ao que no alto dobro está Porque Ele é que virá Toda a terra, a rua agora Toda a criação, a fama, a glória de Deus O que é, o que virá Toda a terra, a rua agora Toda a criação, a fama, a glória de Deus Toda a terra, a terra, a glória de Deus Toda a terra, a terra, a glória de Deus